Oi vô! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Tinina igual água de coco, ó! Tá frio hoje aqui, né? Hoje tá frio! O dia tá bem calor, né? Mas só calor demais também, né? Também tem que temperar a natureza, né? É no tempo de Deus, não é no nosso tempo não! Tá, hoje eu vou falar um pouco de esporte! De esporte? Só que tá frio falar de esporte que é pra esquentar, é? É! Tá bom, manda lá! Manda a bucha aí! Tá, então vamos falar de esporte! Qual o seu esporte favorito, vô? Ah, eu tenho vários esportes favoritos, né? Eu gosto muito de atletismo, gosto muito de boxe, futebol... É, tem vários esportes que eu gosto aí, mas o gostinho que eu mais curto é o futebol! Hummm! Gosto muito de futebol! Gosto muito! Vô, qual é o seu esporte, qual é o esporte que você praticava quando era mais jovem? Aí quando eu era mais jovem, eu vou falar a verdade pra você, né? Eu nasci um atleta, né? Olhando assim pra essa figura que eu tô hoje aqui, ninguém acredita, mas eu nasci um atleta! Eu corria muito, eu jogava bola, eu joguei muita bola, mas eu praticava dois esportes, eu praticava atletismo, né? Corria, corrida, né? E praticava futebol quando eu era mais novo, jogava muita bola quando eu era novo. Hummm! Qual era o seu ídolo no passado? Apesar de eu gostar de futebol, mas no passado o meu ídolo foi o grande Ailton Senna. Uma pessoa assim que trouxe muita felicidade pro povo brasileiro. Dificilmente vai ter outra Ailton Senna na vida aqui no Brasil. Mas Ailton Senna era o corredor de Fórmula 1, tricampeão mundial, era um dos melhores da época. Era o melhor da época, era imbatível nas pistas. Então esse era o meu ídolo. Eu não via quando chegava o domingo pra me assistir as corridas de Fórmula 1 e torcer pro nosso Ailton Senna. Hummm! Quem é o seu ídolo hoje? Ah, hoje eu tenho vários ídolos. Hoje eu gosto daqueles, daquelas pessoas famosas, né? Que gostam de ajudar o próximo, né? Tem o nosso Mané lá da África, né? Tem o Neymar, tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, mas hoje eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Apesar de eu ser brasileiro, a gente tem aqui o Neymar, né? Como nós já tivemos o Ronaldinho Gaúcho, fenômeno e tal, mas no futebol hoje, eu sou fã do Ronaldo. É um deles, o R7. Né? R7. Tá. Qual o esporte? É português, né? Ainda é português, por sinal é português. Fala nossa língua ainda. Qual é o esporte que você indica para as crianças hoje? Ah, hoje se praticar uns esportes, tem esporte que é caro, né? Tem esporte que é caro, tem esporte que você tem que ter muito espaço. Mas hoje o esporte que a criança pode praticar hoje é o futebol. Você pode brincar no quintal da sua casa, você ir com a bola, você pode fazer um treinacho, chutar na parede hoje. Tem vários jeitos de você brincar de bola, né? Você pode colocar até uma redinha lá com o arco lá e treinar arremesso, que é o basquete, né? É. Você pode treinar o voleibol na sua casa do seu quintal. Esporte que mexe com bola hoje é esporte barato, não é que você tem espaço para brincar, para a criançada brincar. Porque hoje a gente não tem muito espaço, né? Antigamente o pessoal era mais de fazenda, tinha muito espaço. Mas hoje não, a gente mora na cidade, o espaço é pequeno, não tem condições de ter um lugar grande, né? Então, quem é envolvido com bola, você tem um espaço pequeno, dá para você brincar de várias formas. Eu brinco lá na minha escola de bola, porque quando a gente vai para a quadra, não, quando tem educação física, a gente brinca. É? É. Ah, tá bom. Isso é bom. Vô, deixe seu recado para pais e filhos. Pais e filhos. Então, eu... Tem muitos pais aí, é bom você falar isso aí, que quando chegou a gente trabalha a semana inteira, né? Às vezes tem o sábado, tem só domingo, às vezes tem o sábado e domingo para ficar em casa. Os pais, em vez de pegar seus filhos e ir com o parque, né? Ir para uma praça, brincar com seus filhos, os caras vai para o hotel tomar cachaça e não está nem aí com os filhos. Esse filho cresce carente de brincadeira com os pais, né? Eu mesmo, no meu tempo, quando meus filhos eram tudo pequenos ainda, o seu pai era pequeno, o que eu fazia? Eu pegava as crianças, não tinha muito dinheiro na época, também hoje, como hoje eu também não tenho, mas na época o que dava eu fazia. Eu comprava pão, mortandela, tubaína, enchia duas, três garrafas de água para gelar. Pegava os moleques e ia lá para o parque, agora lá. Lá nós jogava bola, brincava de balanço, passava o dia com eles lá. Era uma brincadeira que num passeio que não saía caro, né? Eles comiam, eles bebiam, brincavam o dia inteiro e à tarde nós vinha embora. Então, tem pais que não faz isso. Vai para o boteco, enche a cara de pinga, de cachaça, chega em casa, não dá atenção para o filho, não pega no caderno do filho para ver como é que o filho está na escola, nem em reunião não vai, né? É um recado que eu deixo isso aí e os filhos, que tem os pais que gostam de brincar, que leva eles para passear. Respeite seus pais, faça o que seus pais pedem, vocês não vão se arrepender nunca. Eles vão ser crianças felizes, futuros homens de verdade, mulheres de verdade. É isso, o recado que eu tenho para dar é esse. Tá, agora eu vou falar pessoal. É, você vai falar, você tem recado também? Você vai postar isso aí? Vou. Ah, pois vem, o pessoal está te ouvindo, vai. Senta a bucha. Então, só para vocês dar o like, né gente? Está falando de like de novo? O pessoal não está assistindo o seu vídeo, tá? Tá. Não, o voo ainda continua barbundo, não estão assistindo os seus vídeos. Não está dando like lá não, no vídeo lá não. 24 inscritos. 24 já? É. Aleluia, eu fico feliz por esses 24. Está ajudando nós e muito. É, por causa que... Tomara que entre mais pessoas se inscreva, né? Para aumentar o nosso canalzinho aí, né? Porque antes estava... Tinha 3, 4 inscritos, mas antes era 18 ou 18. Hoje já estava ajudando, né? Mas agora é 24. Já melhorou mais. Nós temos 24 que foram assistindo nossos vídeos aí. É. Muito obrigado para vocês aí. Continua assistindo, tá? E quem está vendo esse vídeo aí, se inscreva lá gente. Deixa o like lá, dá aquela moral para nós lá. Ajuda nós lá que nós... Tem muita coisa para mostrar para vocês aqui. Assistir o vídeo da barba. Tem o vídeo da barba lá, que tem que deixar sem like lá, que eu preciso... Eu não preciso tirar a barba, né? A Ana que precisa que eu tire, né? Olha aqui, ó. Eu vou gravar para vocês. Eu vou mandar. Ele tirando a barba. Meu tio aqui, ó. Tirando a barba dele com o meu cabelo dele. Maravilha, então. É isso aí, gente. Só isso, Ana? Só. Beleza então, gente. E comente, deixe seus comentários. Isso, deixe seus comentários lá para a gente saber como é que está o pensamento de vocês sobre os nossos vídeos, né? É. Comentário bom, comentário ruim, críticas, autocríticas. Deixa lá, gente. Vai ajudar nós muito, tá? Vai custar nada para vocês. Para nós é de grande importância. Tá. Beleza? Tchau, muito obrigado. Tia e Nina igual água de coco. Olha música. Tchau, Ste avisou. Tchau, instalo. Tchau, voidal.